Olá pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, hoje é sexta-feira e estamos chegando mais uma vez com vídeo inédito por aqui, nesse espaço feito para você que pode curtir, compartilhar, ativar as notificações, se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva na Mil Por Hora para fazer com que esse espaço cresça, que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e principalmente a partir de 2h99 você pode participar do nosso clube de membros e se você assistiu o vídeo e não quiser se inscrever, pode deixar o seu Valeu Demais que é muito importante também a sua contribuição para o crescimento desse espaço. Muito bem, Minis com História desta sexta-feira traz um carro emblemático, um carro icônico da história do Sport Motor, um carro que tem uma história muito legal para ser contada e ele tem a mesma idade que erreu desde que foi lançado, tem exatamente 52 anos que esse carro andou, acho que pela primeira e única vez, se não me engano. até mereceu uma réplica, entre aspas, 40 anos depois de que ele esteve presente numa prova clássica do automobilismo mundial, que tem tanta história quanto as 24 horas do Le Mans, que é as 24 horas de Spa-Francorchamps, disputada na Bélgica, e sempre por carros de turismo, praticamente por carros de turismo, raramente esse evento foi disputado por esportes protótipos, aliás, acho que quase nunca aconteceu isso. O Cesar Martínez, que sempre colabora com miniaturas aqui na série, aliás, vocês podem seguir mandando em amilporh.gmail.com, é o endereço para que vocês mandem as suas miniaturas e tenham a história dessas miniaturas contadas aqui, a história contada aqui no canal. E esse carro é o famoso Mercedes 300 Cell, com um detalhe, ele é acrescido de uma sigla, AMG. Porque foi a primeira vez que um carro com essa sigla apareceu numa pista de corrida. AMG, que foi fundada em Burgstall, perto de Stuttgart, onde fica a sede da marca da Estrela de Três Pontas, por dois engenheiros, Hans Werner Alfrecht e Erhard Melcher. E o G da sigla, A de Alfrecht, M de Melcher, é Grossarspark, que é a cidade natal de Hans Werner Alfrecht, que depois, muito tempo depois, ainda fundaria a HWA, que é um acrófono das iniciais do nome do antigo engenheiro da Mercedes, Hans Werner Alfrecht, muito conhecido. Inclusive, ele criou as rodas Penta, que foram um ícone dos modelos esportivos que a ATS copiou. Aliás, na verdade, a ATS fez as rodas Penta para os modelos Mercedes e depois a ATS fez os carros de Fórmula 1 dela, mas isso aí já é outra história. Mas em Burgstall, em 67, o Alfrecht e o Melcher, eles primeiro preparavam apenas modelos da Mercedes, modelos de série. E em 71 tiveram a ideia de tentar levar os seus conhecimentos para um carro de competição. escolheram um modelo que parecia pouquíssimo óbvio, até porque a Mercedes 300 Cell era um modelo de quatro portas, como vocês estão vendo nas miniaturas do César, e foi dotado de um motor de limusine. Pensem na encrenca que o Alfrecht e o Melcher tiveram que enfrentar, de mudar todo o conjunto mecânico desse carro, de introduzir o novo comando de válvulas, biela mais aliviada, mudar a taxa de compressão, novos coletores, mudar a borboleta do motor, escape direto, um radiador dimensionado de óleo, mudar o virabrequim e detalhe, o carro tinha as rodas de liga leve do modelo Conceito Mercedes C111. Vocês já devem ter visto por aí fotos desse carro. Eu adorava a Mercedes Conceito C11. Tem mais. Ninguém podia acreditar que o carro tinha painel de madeira, tapete, tinha um monte de coisa no interior que não dava para tirar, porque tinha que manter alguma característica do modelo de série. Ele tinha suspensão pneumática e direção hidráulica. Isso há 52 anos atrás. E, claro, Alfred e Melker tentaram fazer o que dava para aliviar o peso do conjunto. E numa época em que a fibra de carbono ainda não tinha sido apresentada aos carros de competição, que eram muito baseados em ligas leves de alumínio, e Malemar você tinha a aço também, especialmente em carros de turismo, como a Mercedes 300 Shell, que era conhecida também como Rotsal ou Red Pig, ou seja, porco vermelho. Então, o porco vermelho teve seu peso mínimo reduzido para 1.635 quilos. Mesmo assim, era muita coisa, considerando que os principais adversários da Mercedes AMG 300 Shell, Rotsal, seriam a Alfa Romeo 2000 GTAM da Autodelta, as BMW TI 2002 da BMW Alpina, que era quem preparava esses modelos do Campeonato Europeu de Carros de Turismo, e os Ford Capri 2.600 RS, fora o Opel e outras marcas menores, Fiat, enfim, porque era uma prova válida pelo European Touring Car Championship, que era dividido em três divisões. Tinha três grupos, a divisão 1, 2 e 3, de acordo com características de potência e cilindrada do carro. E, com a cilindrada 6.3 do seu brutal motor, o Rotsal tinha 428 cavalos de potência, um torque ao goitor de 56.7 MKGF. Era muita coisa. E, evidentemente, que para parar um monstro brutal como a Rotsal, os freios não tinham a eficiência que se esperava. Vocês estão vendo, inclusive, agora, imagens da prova de 71, as 24 horas de Spa Francochamps, realizadas há 52 anos. Lembrando que, naquela época, Spa Francochamps tinha um circuito de 14 km e 100 metros de extensão, praticamente o dobro do que tem hoje. E foi suprimida uma parte da chamada lendária reta master e tantos outros trechos do traçado acabaram sendo desativados com o passar do tempo, porque a Spa Francochamps ficou muito perigoso, especialmente nos anos 1970. E, exatamente para adequar o retorno de Spa Francochamps à Fórmula 1, fizeram a redução do traçado para 6.9 km e agora está com 7.004. 7 km e 4 metros de extensão, sendo considerado hoje até um circuito permanente, porque a Spa Francochamps era exatamente dois pontos, como o Le Mans, que tem nomes de curvas relacionados a vilarejos da região de La Sarte, e Spa e Francochamps eram duas vilas na região da Floresta das Ardenas. E aí, claro, Malmedy, Fannes, Stavelot, tudo também são localidades dali daquela região. São nomes das curvas, algumas das curvas de Spa Francochamps. E a prova foi disputada naquele ano de 71 por 60 carros. E o Mercedes AMG, guiado por Hans Heyer e Clemens Schickentums, se classificou na quarta posição do grid. E a grande tarefa do Clemens e do Hans Heyer seria tentar compensar com a formidável potência do Rotsal, seus mais de 420 cavalos, em reta, passando de 260 por hora de final, o que eles não conseguiam ter em frenagem e aproximação, contorno e saída de curva. Especialmente as curvas mais lentas, porque aí eles perderiam para carros com maior maneabilidade, como a Alfa e como o Ford Capri e as Bema também. E havia no plantel de pilotos das 24 horas de Spa, muita gente boa, inclusive o tal de Nick Lauda, que ainda não tinha sido também sequer apresentado à Fórmula 1, assim como Gerrard La Russi, Tony Rezemans, Carlo Facetti, Hans-Joachim Stuck, Humberto Grano, nomes que fariam parte da história do Endurance. E até do automobilismo, com o próprio Lauda, que foi tricampeão mundial da Fórmula 1, em 75, 77, 84. Mas a Mercedes AMG 300 Céu Rotsal cumpriu a prova com grande galhardia. O Hans Haier e o Clemens Schickentans fizeram o trabalho que dava, e numa corrida muito exigente, numa pista maior do que a atual, com chuva durante a noite, espaço em chuva não é de Spa-Francorchamps, convenhamos, e aí a dupla, porque eram só dois pilotos se revezando. Não tinha negócio de trio, não tinha negócio de trinca, nada disso. Aliás, era pouco usual. Três pilotos se revezaram em carros de corrida em provas de Endurance nos anos 70, nos anos 60, 50 e assim, antigamente, né? No máximo eram dois pilotos. Então, o Schickentans e o Haier tiveram aí a oportunidade de andar com a Rotsal e chegaram em segundo, que foi um resultado até, eu diria que, monumental diante das circunstâncias. Numa prova onde só 18 carros receberam quadriculada, 19 foram classificados, e a vitória ficou com o Ford Capri, do piloto que seria campeão europeu, Dieter Glemser, junto a Alex Soler-Hoyg, que foi o parceiro dele naquela empreitada. 311 voltas foram cumpridas pela dupla campeã da prova, e 308 completadas por Clemens Schickentans e Hans Haier. Bom, e aí todo mundo pensava, ah, a Mercedes AMG 300 Cell Rotsal vai ter Serventia a Posteriore. É, era o que todo mundo achava. Porém, Dona Fia, como sempre, já tinha mudado o regulamento técnico das suas categorias para a partir de 1972. E isso incluiu o Campeonato Mundial de Endurança, o Campeonato Mundial de Resistência, onde o Porsche 1917, que tinha um motor superdimensionado, foi descartado, em prol dos carros com cilindrada máxima de 3 litros para esporte protótipo. Não especificava que modelos de série ou de GT tivessem uma cilindrada reduzida. E como no turismo também diminuiu-se a cilindrada cúbica dos motores, o Rotsal, a Mercedes AMG 300 Cell, ficou sem serventia para provas de turismo, com as 24 horas de Spa. E aí, qual foi a ideia? Colocar o carro para tentar se classificar para as 24 horas de Le Mans de 72. Tanto que o Hans Reier, num carro com o Dorsal 48 e pintado de amarelo, que vocês viram também nas miniaturas que o César enviou, se inscreveu para as 4 horas de Le Mans. Mas o carro jamais participaria das 24 horas de Le Mans de 72. Consta, fontes divergem, tá? Consta que esse carro ou foi para a Matra ou para a Dunlop. Se foi para a Matra, o fim dele é muito inglório, porque a Mercedes 300 Cell Rotsal acabaria sendo usada para testes dinâmicos de trens de pouso de avião. E ia para frente, para trás, para frente, para trás, era o porto. E é uma pena que, caso isso seja verdade, que o carro tenha tido esse fim. Que a Mercedes tenha dimensionado muito pouco a importância do carro lá pelos anos 70. Mas ela fez uma correção de rota, fez a réplica do Rotsal, do Red Pig, do Porco Vermelho. Inclusive, o Anselmo Branco, do pessoal aqui da ABS, que dá o suporte aqui ao canal, o Anselmo contou que um desses carros, uma réplica, esteve no Rio de Janeiro. Pode ser a mesma? Pode não ser. Não sei. E que, nessa réplica, quem andou foi o Toto Wolff. Hoje, o CEO da equipe Mercedes de Fórmula 1. E o Toto Wolff, para quem não sabe, foi piloto de competição. Então, corria com o nome de Christian Wolff e depois Toto. E o Toto amou andar no Rotsal. Quem não gostaria de andar num carro desse? Que é um ícone do automobilismo. 40 anos depois, para homenagear a existência da Mercedes 300 Cell, a própria Mercedes AMG, que existe, tanto que a AMG é quem prepara todos os modelos de competição GT3 e GT4 da marca germânica, e esperamos ver um Mercedes AMG nas 24 horas da Alemanha em 2024. Nós esperamos menos do que isso. No regulamento ali, a AMG T3. E uma Mercedes AMG, aquela gaivotinha, igual a que correu no GT Brasil com o Boni e o Sérgio Jiménez, também correu com outros pilotos, Kleber Faria, com o Duda Rosa, enfim. Um carro parecido com aquele, disputou as 24 horas de espada de 2011 para celebrar a existência do Rotsal, 40 anos depois do seu feito de ter terminado aquela prova no segundo lugar. Eu não pesquisei quem foi que guiou aquele carro, mas a pintura é igual à do Rotsal, é vermelha com detalhes em amarelo, e o número é o mesmo, o número 35. Foi o dorsal com que o Rotsal correu e foi vice-campeão das 24 horas de espada. Então é isso, a história dita, celebrada de um carro que é um ícone, um modelo de elegância, eu diria, das pistas, um monstrengo, admirável, que é o Red Pig, o porco vermelho, vice-campeão das 24 horas de spa, Franco Champs, de 1971. Obrigado ao César pelo envio da miniatura, obrigado a você que assistiu esse vídeo, a gente se vê nessa segunda-feira com resenha inédita e ao vivo do grande prêmio do Qatar, que deve dar a Max Verstappen o título mundial de Fórmula 1 de 2023. Eu e Fred Sabino estaremos nesse bate-papo a partir das nove da noite dessa segunda-feira. Tchau, pessoal, bom final de semana a todas, bom final de semana a todos! Tchau, tchau!